Boa Praça No Boa Praça assim você não quer levar o desaforo pra casa, né? Já mais A gente tava falando dessa questão aí de engravidar, como é que é essa questão? Já mais, ele me deu uma matéria que falou que tava com o policializar, certo? Eu acho que tem que olhar direito, né, assistir mais vídeo, pô, peraí, é mais fácil ele me engravidar do que me engravidar Eu acredito que ele não vai querer fazer o chão, se ele quiser fazer o chão comigo, eu vou estar sincero Fala pra gente aí como é que foi o convite pra fazer a parte de Jiu Jitsu, treinamento do Vanderlei Silva aí Na verdade, a minha preparação foi óbvio que teve na casa, eu conversei com o Dida, tive uma aproximação com o Dida Surgiu essa parceria com o Dida e com o Shogun O Dida tá montando uma equipe que é a Evolução TAI, que a gente tá trabalhando em Curitiba Então surgiu essa parceria de trabalhar junto com o Shogun, o Dida e toda a galera de Curitiba lá Então, pô, mais do que na hora eu aceitei, porque o Dida já todo mundo sabe O Dida e o Shogun em matéria de trocação, se não o melhor, um dos melhores trocadores do mundo Eu nem em termos de Brasil, ele já, o Shogun já provou isso dentro do FC Enfrentando os adversários do jogo da época de Bayern, os adversários do jogo da época de FC Os melhores, então ele enfrenta todo mundo na trocação, no mesmo estilo dele Eu só tenho de apresentar no meu jogo e o que ele precisava, depois de ele, eu vou estar descansando Não é a primeira vez que você tem, entre aspas, um namoro com a cidade de Curitiba Já houve, acho que duas vezes, um convite da chutebox e você acabou não indo O que é que esse curto período lá, não sei se você já iniciou a preparação lá, te ajudou para encarar um lutante Que é um cara que tem uma envergadura maior do que a sua e tem uma trocação muito boa Na verdade, é que todo mundo fala, eu não encaro um lutante como um atleta excelente por alguma coisa Ele não vem da luta em pé, ele não vem da luta agarrada, ele é um atleta moderno de MMA, ele faz de tudo um pouco Então ele não tem excelência por dificuldade, ele não tem excelência por lutando só É por isso que um atleta moderno de MMA E aí, da minha pra Curitiba, pô, só tende a fortalecer o meu jogo Treinar com caras do Garbarito de Banderlei Silva, Shogun, Dida, Verduno, Rafael Cordeiro E toda a equipe da Evolução Tai, não tem nem o que falar, né? Sérgio, você sempre, no programa, durante as entrevistas, você sempre honrando as suas raízes, né? Falando da Coab lá, da família Fala um pouco de onde vem esse seu lado família, esse seu lado... Esse seu lado comunidade mesmo, de onde você vem, né? Sempre honrando as raízes, né? Cara, na verdade eu sou o único da minha família que nasceu em São Paulo Minha família toda é de Mato Grosso do Sul, um mês já é de Mato Grosso do Sul Eu sou o único, né? Eu sou filho do Caçula Minha mãe foi o M.T. aqui em São Paulo, então... Desde que eu nasci eu moro na Coab, enquanto a Coab está ensinada Agora sou de Curitiba, só troquei um C pelo outro, né? Coab curtiu, já estamos lá, pô, super identificado com a galera, a galera me abraçou E é isso, pô, a gente jamais pode negar as nossas origens, ou origem humilde É um lugar que prevalece sempre, mas meu coração é enorme pra ter certeza